Aqui é bebida social, eu vou em muitas reuniões, hoje não tanto, mas eu ia em muitas reuniões, tinha bebida. Ah, um copinho de vinho, ah, uma bebidinha dessa aqui, isso aqui é social, para segurar o copo. Você é filho do rei, você é Daniel, e os filhos do rei não se contaminam, os filhos do rei dos reis não se contaminam com as bebidas do rei da terra. Que tipo de conversa você tem tido, que tipo de vocabulário você usa, que tipo de namoro você tem, que tipo de comportamento você tem no seu trabalho, no seu negócio. Você é empresário, que negócio você faz, que negociata você faz, que engodo você está promovendo talvez para ganhar mais. Eu fico triste porque eu tenho ouvido de, não necessariamente aqui, mas de muitos pastores, de colegas meus, que estão dizendo de empresários das suas igrejas, e nós temos testemunhos pela própria imprensa, de empresários chamados cristãos, que estão emitindo nota fria, fazendo todo tipo de falcatrua e de trambique. Fico pensando, que testemunho? Esse pecado que vai nos separando de Deus, queridos. A língua grande, e às vezes a gente fala que só a mulher que faz futrica, não é? Não, tem homem futriqueiro também. Tem muito fuxiqueiro por aí. Muito mexeriqueiro. E mexeriqueira. Que já sai costurando a vida dos outros. Pais que chegam em casa e comentam sobre coisas da igreja, perto dos filhos, coisas que nunca deviam comentar. Nem entre marido e mulher, deviam nunca dizer isso. Comentam e colocam pessoas, às vezes, numa situação ridícula diante dos filhos. Que Deus perdoe você, querido. Deus perdoe você. Pessoas que estão ouvindo música que não glorificam o nome de Deus. Pessoas que assistem coisas absolutamente imorais. Pessoas que frequentam sites que não são convenientes. Eu tenho muito medo desses sites de relacionamento. Orkut. Isso é um perigo. Isso é um perigo. As madrugadas diante de um orkut, de um orkut, são um perigo. MSN. Perigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bebedeira. Chega na casa de um irmão. você encontra bebida. Irmãos, como pode um crente ter bebida em casa? Ah, é para os amigos que vêm aqui. Ah, é? Os amigos vão na sua casa, tem que receber a Bíblia. Palavra de Deus. é? Como é que pode? Como é que pode um pai crente, uma mãe crente, permitir? Isso não entra na minha cabeça, não é na cabeça de ninguém que tem compromisso com Deus. Um pai e uma mãe permitem que uma festinha, em casa de uma filha que vai completar 15 anos, por exemplo, uma festinha, e todo mundo cai na dança. transforma a sua casa numa discoteca, numa danceteria. Querido, sua filha fez aniversário? Seu filho fez aniversário? Faça o bolinho. Dê a coxinha, aquela coxinha, feita dois dias, três dias antes, que sai do congelador, que está congeladinha, sequinha, põe lá no forno, assa aquilo. Dê a Coca-Cola. Dê o Guaraná. Pode ser até o Coroa. Mas dê. Mas não passe disso. Porque o que passa disso é de procedência maligna. não é de Deus. Não é de Deus. E vai trazer maldição sobre a casa. Traz. Seja feita a tua vontade. Não a minha. Quando nós começarmos a colocar nossa vida, nossa casa, nossos ideais, nossos sonhos, na dependência de Deus, dizer Senhor, está tudo aqui na mesa. Está aqui. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ah, queridos, as coisas vão mudar. Vão mudar. Mas enquanto nós estivermos no nosso joguinho, como se estivesse num jogo de dama, eu jogo a pedra para lá, como uma, dou uma para comer duas. Ou então num jogo de xadrez. Estou ali, coçando a cabeça, fazendo o meu jogo. Eu estou perdido. mas quando eu digo, Senhor, faça a tua vontade e mostre o caminho. O caminho fica livre. E eu posso vencer. por hoje é isso. Só isso. Mas eu quero que hoje cada irmão saia daqui com um semblante diferente. Um sorriso. De maneira que as pessoas olhem para você e digam, está diferente. Roberto, olha para o Joel, dê um sorriso para ele aí. Não é tão bonito, mas olha assim mesmo. Olha para o seu vizinho agora e mostra o semblante diferente para ele agora. Semblante de dependência de Deus. E nós vamos cantar juntos um cântico que é precioso. Tem que ser cantado de pé. E que diz assim, hoje à noite nós teremos a cantar